Aqui no rosto Olha quando ela vem, doida pra fazer amor Olha quando ela vem, lá vem ela, vem, 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 vem Doida pra fazer amor, gente fogo na xereca Tá com fogo na xereca Tente fogo na xereca Lá vem ela... Aqui no rodo, 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 aqui no rodo Olha como ela vem, doida pra fazer amor, olha como ela vem, lá vem ela Vem, 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 vem Doida pra fazer amor, tente fogo na sedeca Tá com fogo na buceta Tente fogo na sereca Lá vem ela, lá vem ela